O que eu queria falar para vocês, gente, o mercado de trading, tanto em Forex, como em ações, futures, índices, metais preciosos, petróleo e por aí vai, tem muitas coisas e todo esse mercado aí é um caminho das pedras. Então o caminho aqui, olha só, caminho das pedras mesmo, então é o caminho difícil, gente, o caminho difícil, o caminho árduo, caminho muito difícil de se percorrer porque tem muitas pedras, tem muitas rochas, tem muitos empecilhos em volta, mas uma vez que se percorre e consegue vencer esse caminho, percorreu todo o caminho, conseguiu vencer, você descobriu aí o caminho das pedras em trading e você vai conseguir tirar dinheiro do mercado. Putz, quase caí agora. E aí você vai conseguir realmente tirar dinheiro do mercado porque é isso, seguindo a tendência, muita gente vai contra a tendência, mas não, a gente vai seguindo a tendência do mercado, tá? Não adianta você ir contra o mercado, você não consegue dominar o mercado, você não controla o mercado, o mercado controla você, você não controla nada. Então não adianta você ir contra a tendência, você vai seguindo o mercado e você vai seguindo os market makers, cara, seguindo aí na mesma direção, tá? Que os market makers pegam, tá? E vamos aí, tipo, contra as sardinhas, tá? Não seja um sardinha, não seja um sardinha do mercado. Descubra, vá, ande, tá? Pelo caminho árduo de se aprender trading, tá? Pra você aprender trading é um caminho das pedras mesmo, é um caminho difícil de conseguir e não adianta você pensar em lucro rápido, demora anos e anos, cara, anos e anos de estudo e prática em trading. Então não tem nada fácil, não tem nada de uma semana, de um mês, não tem nada disso, cara. Isso aí pensa pelo menos em questão de anos, tá? Vários e vários anos pra você aprender aí o caminho das pedras em trading e conseguir aí a sua tão desejada independência financeira, tá? Então é isso aí. Chegamos agora em mostrar aqui o seu japa rico, mostrando aí pra vocês o caminho das pedras em trading e mostrando aqui que a gente chegou agora aqui em Sharpe Island, tá? E eu lembro que isso aqui é escrito Tiu Ju... Tiu Ju... Tiu Ju... Tiu Ju... Tiu Ju... Tzau? Tiu Ju Ju Ju... Tiu Ju Ju Ju... Tiu Ju 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 Então em inglês é Sharp Island Então deixa eu até mostrar aqui pra vocês Pra cá gente Esse caminho que a gente percorreu Daqui a pouco a maré vai subir E esse caminho vai desaparecer Então a gente só vai dar um rolê E depois a gente volta lá pra ilha principal